A CIDADE NO BRASIL Eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, em nível altíssimo ou mais baixo, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.